Eu quero o mundo, hoje eu quero o mundo todo dia Mentes problemáticas, rap terapia Mentes problemáticas, mentes como a minha Rap seca lágrima, chamou onde não tinha Verdade que ultrapassa todas essas minhas linhas Hoje eu faço mágico, truque cê não adivinha Uou, 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 uou Tchau Pode crer irmão, é a primeira vez que eu batalho Aqui Nona Rosa, mas aqui nós tem pressão Tá ligado, esse cara é o Paçoca Eu chego pra mostrar que sua mente cada vez tá mais oca Tá ligado irmão, aqui no improvisado Nós vai chegando aqui, moleque, nós tá logado Lombrado, cê pode pá Depois de um dia, todo dia entrevista Pode crer que nós chega, é pra contar Nós chega pra rimar, e é pra animar a plateia Cê tá ligado que eu chego e demonstro Que na rima eu tenho ideia Satisfação, rapaziada Boa noite Tranquilão, tranquilão Cê até falou que é sua primeira vez Por isso agora eu vou rimando É que não vai ter vez Cê até que falou que era sua primeira vez É desse jeito, é sua primeira vez Por isso é máximo respeito Mas cê sabe, nessa fita eu vou ter que argumentar Porque na minha resposta eu não vou pegar leve Porque cê sabe que se for pra bater, eu vou pra bater Se for pra pegar a resposta na resposta Eu até tá ali, mas não dá nada Se eu vulgo até esqueci, só que eu sei que no final era lindo Só que eu mando sem medo, era lindo Pena que cê é feio Aê, o barulho patiche é lindão Olha lá, olha lá O cara merecia que eu ia matar essa flor Vô, 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 vô Paçoca Então sabe né meu mano Que aqui eu tô tranquilo Seria da hora seu ataque Pena que não fez sentido Porque cê sabe Eu vou chegando aqui nesse embate Porque cê sabe Cê não vai aguentar no combate Até porque meu mano Cê é ruim Mas desse jeito agora Eu não queria nem te diminuir Porque cê sabe Mano Eu vou fazendo improvisado Pra você ganhar uma batalha Tem que treinar pra caralho Porque também Eu também comecei ao pouco Porque cê sabe mano Que cê não vai passar foco E é isso mesmo Desse jeito Pior que seu foco É só essa dancinha De sem jeito Gasta ele Gasta ele Gasta ele Gasta ele Falou da dancinha moleque Cê não entra em baile Nós rimos até em braile Tá ligado aqui Eu danço aqui Eu escuto a música E eu sinto a vibe Cê tá ligado irmão Que nós chega e vai Sem mano aqui na sessão Tá ligado Seu vulgo é Paçoca Eu falei que a sua mente é oca Você até travou Tá ligado que informação Aí faltou Tá ligado aqui irmão Nós vai chegando E representando Cê tá ligado Improvisando E é isso mesmo Terceiro Valeu parceiro Obrigado Terceiro Terceiro Olha aí Olha pro Paçoca Tixão é lindão Valeu Paçoca Tixão é lindão Valeu Valeu E aí Tchau, tchau.